Uma pessoa foi encontrada morta em um terreno baldio no Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. Segundo a polícia, o homem apresentava sinais de estrangulamento. E ML informou que o corpo ainda não foi identificado. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Em toda a capital existem lixeiras viciadas, mas na zona leste elas são mais comuns. Para tentar diminuir o problema, barracas de camelôs são transformadas em placas e lixeiras para abrigar os resíduos. No fim da antiga rua 7 de setembro, no Jorge Teixeira, a lixeira é a céu aberto. O problema já tem quase 10 anos. Ele vira um lixaral aqui. Eu, a Mercedes, tenho que estar todo o tempo aqui limpo na frente do meu terreno aqui e da minha casa aqui. Porque eles não estão nem aí para mim não. Quero saber só deles. A frente da casa deles está tudo limpo, mas a frente da minha casa só suja. Seu João, que mora próximo ao local, sofre inclusive com o mau cheiro. E quando chove, o lixo se espalha e o problema só aumenta. A gente fica com medo, né? Quando dá a enxurrada, vem muita água e barro e bicho e tudo. O cachorro pôde doendo de cima aí. Aí a gente fica prejudicado aqui embaixo. E não são só os moradores do local que jogam lixo aqui. O barranco está tomado por resíduos. Fomos até a parte de cima tentar falar com os comunitários. Para diminuir a quantidade de lixo, eles tocaram fogo. Delciane já acostumou despejar o lixo no local. É que, segundo ela, o caminhão de coleta não passa por aqui. Todo mundo joga da principal e não passa. É assim, a gente não tem lixeira. Já a Fabiana faz diferente. Agora a gente tem que levar o lixo lá para a principal. Todo dia? Todo dia. Segundo a Semusp, o problema de lixeiras viciadas é antigo e existe em toda a cidade. Mas na Zona Leste é mais comum. O órgão não tem controle de quantas existem na capital, nem da quantidade de lixeiras já instaladas pela prefeitura. Mas algumas dicas podem melhorar essa situação, que também é um risco à saúde da população. Basta que a pessoa se organize e coloque o lixo na rua no horário adequado, que o caminhão leva, não há problema. Agora, claro, leva dentro dos limites do que seja a coleta domiciliar. Isso tudo ajuda a melhorar bastante as condições da cidade, do meio ambiente e até da qualidade de vida da população. Em muitos lugares não há onde colocar o lixo, por isso ele é deixado no chão mesmo. E para evitar o problema, as 317 barracas de camelôs que foram retiradas do centro de Manaus são transformadas em lixeiras para proibir que pessoas joguem resíduos em áreas impróprias. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado, com mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Borba, Canutama e Nhamundá, o tempo também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Manaus está em alerta por causa do vírus chikungunya transmitido pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Dois casos da doença foram registrados na região norte. De casa em casa, os agentes de saúde tentam fazer o alerta. Mas quase ninguém abre a porta. Com o índice de violência muito grande que está acontecendo na cidade, ainda mais agora com os boatos que está havendo, as pessoas realmente ainda têm essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de entrar na casa dos moradores. A missão deles agora não é só o combate à dengue, mas também evitar casos da febre chikungunya, uma nova doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Só que o chikungunya tem um agravante. Por quê? Porque além de todos esses sintomas das dores nas articulações, ele também incha. Ele incha. Se ele inchar desse lado, ele incha do outro. A dona Bernadette levou um susto quando soube do novo vírus. Eu não sabia disso, não. Achou perigoso? Achei muito perigoso, é. E agora? Agora eu vou tomar cuidado. O vírus tem um nome difícil de pronunciar. Chikungunya. A doença ficou um longo tempo restrita à África. Mas em 2004, o vírus migrou para a Ásia e também para a Europa. E agora deixou o Brasil em alerta. A preocupação aumentou depois que dois casos da febre chikungunya foram registrados em Oiapoque, município do Amapá. Todos os estados da região norte devem se juntar para combater a nova doença. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus entrou no Amapá pela fronteira com a Guiana Francesa. As vítimas são pai e filha. Além dos dois casos confirmados, outros dez são investigados. Os resultados dos exames devem ser divulgados nos próximos dias. Em Manaus, um plano de combate começa a ser colocado em prática em dez dias. A rede de saúde deve ficar atenta aos casos suspeitos. Nós temos já um programa em andamento contra a dengue, que atinge também o chikungunya, porque o agente é o mesmo que transmite a doença. Isso está sendo implementado. Estamos com um plano de contingenciamento em elaboração. Esse plano, em mais uma semana ou dez dias, ele deverá estar concluído para que possamos ampliar essas ações. Nos preocupa muito a questão do chikungunya. O chikungunya não tem a forma hemorrágica e não tem vacina para tratar. A prevenção é igual a da dengue. Evitar água parada onde os mosquitos se reproduzem. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo para a internet. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto